Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração de Maria, rogai por nós, vinde em meu auxílio. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Coração de Maria, rogai por nós, vinde em meu auxílio. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Coração de Maria, rogai por nós, vinde em meu auxílio. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Coração de Maria, rogai por nós, vinde em meu auxílio. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Coração de Maria, rogai por nós, vinde em meu auxílio. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração. Bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe nossa do céu, vós amais tanto a Deus e a nós, vossos filhos, que oferecestes ao vosso divino Filho Jesus na cruz como desagravo a nosso Pai Celestial para alcançar a salvação para nós, a fim de que quem creia nele não pereça, mas sim tenha vida eterna. Com confiança, vos rogamos, Mãe, que com a chama do amor de vosso imaculado coração pelo Espírito Santo, acendais em nossos corações o fogo do amor perfeito até Deus, e aos homens a fim de que, unidos convosco em um só coração, amemos a Deus e ao próximo. Amém.